Uma instalação mais rápida, limpa e precisa, para evitar erros nas furações e facilitar todos os ajustes. A LG pensou em todos os detalhes, por isso o inverter da LG vem com uma série de detalhes para ajudar você a fazer uma instalação perfeita. A caixa com a unidade evaporadora vem lacrada. Abra, manuseie com cuidado e confira o que tem dentro. Na caixa da unidade interna, além do equipamento, você vai encontrar manual, controle remoto com suporte e pilhas e a placa de suporte. Escolhida a posição da unidade evaporadora, comece marcando as distâncias do teto e do piso. O recomendado é instalar a unidade interna a 2,30 metros do piso e a 20 centímetros do teto. O suporte da unidade evaporadora tem diversas informações que vão ajudar na sua instalação. Posição da tubulação, posição para furação e suporte para nível de bolha. Isso tudo ajuda demais na sua instalação, deixando ela muito mais rápida e fácil. A placa de suporte funciona como gabarito. Traz indicações das posições dos furos para a instalação adequada do aparelho. Marque na parede a posição do furo do centro. Retire a placa e faça os furos nas marcações da parede. Recoloque a placa, que vai ficar solta, apoiada apenas pelo parafuso central. Com o auxílio de um nível de bolha, deixe a placa no prumo e marque com lápis as posições dos outros quatro furos do suporte. Tire a placa e faça os furos nas marcações da parede. Coloque as buchas e os parafusos. Reposicione a placa e comece a apertar os parafusos. Volte a checar a posição com o nível de bolha antes do aperto final da placa. Pronto! A placa de suporte já está instalada. Agora, a marcação do furo lateral para passar a tubulação para a área externa, com o uso da serra-copo. Na placa suporte, tem uma marca específica para apoiar a trena e medir a distância até o centro do furo. Marque a posição na parede. Essa marcação é importante para garantir que o furo fique encoberto depois pelo gabinete da unidade evaporadora. Primeiro, faça o furo com uma broca de centro. E depois, com a serra-copo. Pronto! Agora, passe por esse furo as tubulações de gás e de líquido. E as fiações de alimentação e comando. Posicione a tubulação para a preparação do flange. Na placa suporte, tem uma referência para fazer os cortes das linhas de gás e de líquido. Faça a marca do corte nos tubos de cobre. Retire o material de isolamento excedente. Corte os tubos na marca. Coloque a porca no tubo de gás. Usando o seu flangeador, faça o flange da tubulação. Com o auxílio de uma lima, remova as rebarbas. Faça o mesmo procedimento com o tubo de líquido. Coloque a porca. Faça o flange. Use a lima para retirar as rebarbas. Encaixe a unidade interna no suporte. Retire a parte inferior do painel para poder mexer na tubulação. Nos modelos inverter, existe um apoio basculante exclusivo da LG, que facilita o acesso aos componentes da máquina. Esse sistema basculante, que afasta a máquina da parede, só a LG tem. E quais são as vantagens? Uma instalação muito mais rápida e limpa, porque evita que você coloque uma chave, ou até mesmo um rolo de fita, que possam cair, sujar e machucar a parede do seu cliente. Muito melhor para você. Encaixe os tubos. Primeiro, manualmente. Cheque bem a conexão antes de fazer o aperto final. Cheque bem a conexão. Cheque bem a conexão antes de fazer o aperto final. nas unidades interna e externa da máquina. Organize os cabos e prenda com a presilha. E não se esqueça também de ligar a conexão de aterramento. Trabalhe o limpo e bem feito. Depois, faça a conexão da tubulação de dreno. As evaporaduras da LG possuem conexão de dreno nos dois lados para você escolher o que for mais fácil. Solte o sistema basculante e trave o equipamento. Termine a fixação da unidade interna no suporte colocando dois parafusos que acompanham o equipamento. Esse sistema de fixação também é exclusivo da LG. Depois de fixada a unidade, recoloque o painel inferior. Acabamento perfeito. Escolhido o melhor local para a instalação, apoie a unidade condensadora no piso. Remova a tampa de acesso à tubulação. Tire o lacre das tubulações e marque para corte e flange. As próprias válvulas de serviço da máquina já indicam a posição correta. Corte o tubo de gás na marca. Passe a porca pelo tubo de gás. Faça o flange. Use a lima para retirar as rebarbas. Encaixe com a mão. Faça a mesma coisa com o tubo de líquido. Corte. Coloque a porca, flangeie, lime, encaixe manualmente e, por fim, faça o aperto final com ferramentas. Agora, as tubulações de gás e líquido estão devidamente conectadas. Abra a tampa de acesso às conexões elétricas. Desencape o cabo. Corte os fios e instale os terminais elétricos. Lembre-se, nessa etapa, de manter a chave de proteção desenergizada. Depois, ligue os terminais na borneira da unidade condensadora. Não se esqueça de repetir a mesma sequência de instalação da unidade interna. Faça o aterramento. Atenção! Nos splits inverter da LG, a alimentação elétrica deve ser feita pela unidade condensadora. Pronto! Trabalho limpo e perfeito. Agora, é só recolocar a tampa. Durante todo esse processo de instalação, é fundamental fazer o vácuo na tubulação. E você só vai ter certeza de atingir os níveis recomendados utilizando um vacuômetro. Retire a porca da válvula de serviço da máquina. Conecte a bomba de vácuo à válvula de serviço e ao manovacuômetro. Ligue a bomba de vácuo. O manovacuômetro logo começa a registrar queda do nível de vácuo. Quando esse nível ficar abaixo da marca dos 500 microns, significa que o vácuo foi atingido. Desligue então a bomba. Feche a válvula do seu manômetro. Verifique após 30 minutos se o nível de vácuo permanece inalterado. Caso se altere, verifique a qualidade dos flanges e o reaperto das conexões. Libere o gás da máquina para a tubulação da máquina. Agora, as unidades condensadora e evaporadora estão prontas para o primeiro teste de funcionamento do ar-condicionado. Para testar, você precisa ligar a unidade interna. Pressione o botão de ligar por 6 segundos até a unidade evaporadora emitir o som de 2 beeps. Verifique se está tudo funcionando. Volte então para a unidade externa. A pressão do gás vai cair. O recomendado é que ela se estabilize entre 90 e 130 PSI, de acordo com a temperatura externa. Cheque nesta condição se a tensão e corrente estão conforme indicado na etiqueta da unidade condensadora. Feche a válvula do seu manômetro e remova as mangueiras. Recoloque as tampas na válvula de serviço. Agora, basta recolocar a tampa de acabamento. Uma instalação mais fácil, mais rápida, mais limpa. Pronto! O ar-condicionado inverter da LG já pode ser utilizado. Para não perder a garantia do produto, siga o passo a passo do manual. Assim, você terá certeza de fazer uma excelente instalação. Bom trabalho!